O que é? Eu? Mais um youtuber! E vai só se viva! Oi pessoal, tudo bem? Gente, nós estamos viajando e viemos para o aniversário do MC Divertido. Mas nós decidimos fazer um vídeo muito, muito legal, que é o quê? 24 horas encontrando 24 youtubers, ou mais. Vamos ver se a gente vai encontrar mais. São 24 youtubers. Será que a gente vai encontrar? Olha o Gabriel, já estamos correndo aqui, porque aqui já tem um monte. Então a gente já vai começar. Olha, o primeiro, a primeira, a gente já chegou. Dá oi Valentina, fala aí. A primeira youtuber que a gente achou foi a Valentina Portes. E o canal dela é Valentina Portes. Então bora que a gente vai achar mais. Achar mais, mais, então vamos. Bora, bora, bora. Olha só o próximo que a gente encontrou. A Poliana Landin, gente. E o canal da Poli é... Poli Landin. Olha só, já encontramos dois youtubers. Quem será a próxima? Quem será a próxima? São 24 em 24 horas. Já foram dois? Será que a gente consegue? Eu acho que vocês conseguem. Hoje vai dar, eu acho. Vai ser difícil, vai ter que assistir até o final. Então vamos lá, então. Isso aí. Bora, vamos lá. Quem será que ganhou? Eu sei que aqui na série vai ter que ir pra achar, assim, ó. Tá bom, filha. A chama do Brasil é a sofinha do canal Family FanPipe. Então, terceiro. Terceiro. Terceiro em torno. A gente tem que cantar 24. Eu não vou dar luta. Em 24 horas? Em 24 horas. Eu acho que vocês conseguem. Eu acho que hoje a gente consegue. Eu acho que tem mais, tem mais, tem mais em dentro, hein. Meninas, eu acabei de achar mais youtubers. Vamos lá. Vem, vem, vem. A família Porcides. Vem, 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 vem. Olha aqui. Encontramos a família Porcides. São os nossos youtubers número quatro. Laurinha e Helena, olha só. Nós já encontramos quatro youtubers. Agora, olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui junto com a Valentina e com a Poli. Olha aqui. A Erlânia Ponte. Mais uma. Então, nós temos cinco youtubers. A Erlânia Ponte da família Erlânia Ponte. Valentina, tem um monte. Aqui. Pronto. Mais uma. Mais uma. Não, a Poli a gente já achou. Agora tem aqui. A Fábio. A Fábio do canal. Fábio Landim. E a Ana do canal. Ana Ana Landim. Então, nós temos quatro, cinco, seis, sete. Sete até agora. Olha, estamos bem, hein? Mas, olha, desse jeito tá muito fácil. Eu acho que vocês conseguem sem dividir os youtubers. Não, eu acho que não, porque são vinte e quatro. A gente tem sete aqui. Mas você tem família? Não, por família não. Você vai tipo... Quem que é? O boi da cara preta. O boi da cara preta! E Laura e Helena. Estamos com sete na conta e o boi da cara preta, oito. Então, nós temos oito. Nós temos um longo caminho por aí, hein? Eu sou. Quem? Eu? Eu? É verdade. Vale sim. É a Laura e Helena que tem que achar. Então, eu sou a nona. Eu sou a nona. Então, agora vocês têm que encontrar... Quanto, Júlio? Onze. Onze, não. Vinte e quatro. Quinze. Mais quinze. Tá fácil, tá fácil. Eu acho que hoje de noite a gente encontra, hein? Encontramos mais uma youtuber. Pera, não vamos deixar ela fugir. Maluzinha. É porque nós temos que encontrar vinte e quatro youtubers em vinte e quatro horas. E você é nossa décima, youtuber! Helena. Achei. 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 Olha aqui. Olha quem eu encontrei aqui. Quem eu encontrei? Quem eu encontrei? Foi eu! Tudo bem? Olha aqui, Helena. Eu acho que você é o nosso décimo primeiro youtuber. Eita, muito youtuber aqui. A gente tem que achar vinte e quatro. Será que a gente vai dar pra lá? Eu acho que tem muito youtuber aqui. Aqui, o João Pedro. João Pedro é mais um youtuber. João Pedro! Dá um abraço nas meninas. Dá um abraço nas meninas. Aê! E aí, meninas? Vamos olhar mais aí. Mais uma? Mais uma? Não acredito. A gatinha da sorte tá ali. Então vai ser a nossa décima terceira. É. Nosso décimo terceiro youtuber ali, ó. Tá ali, tá ali. E a nossa décima terceira youtuber chega! Dá um abraço, um abraço. Olha só, nós não encontramos. Ela que nos encontrou. A gente tá procurando vinte e quatro youtubers em vinte e quatro horas. Será que vai dar certo? Não, você é a nossa décima quinta. Ai, eu acho que vai dar certo. Ai, ó. Júlia Danta. Gente, Dante, né? Júlia Dante. É Dante? É o canal. Júlia Dante. E, ó, encontramos décima quinta. Torce pela gente, torce pela gente. Encontramos mais uma. Ó, a Cacau, gente. Olha só. A gente tá encontrando... Eu tô explicando aqui, ó. Nós estamos encontrando vinte e quatro youtubers em vinte e quatro horas. E você é a nossa décima sexta youtuber. Vamos conseguir, Júlia. Já estamos no décimo sexto. E a Cacau é a nossa décima sexta. Olha lá. Olha quem tá ali. Olha quem tá ali que a gente acabou de ver. A Belinha. Mais um youtuber. Vamos lá, vamos lá. Belinha, dá um abraço aí. Porque você é a nossa décima sétima youtuber. Nós estamos procurando youtubers em vinte e quatro horas. Vinte e quatro youtubers. E você é a nossa décima sétima felizarda. Dá um abraço às meninas. Torce aí pra gente achar mais. Mas, ó, eu acho que o nosso décimo oitavo tá bem ali, ó. Cinebug. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cinebug. Você é o nosso décimo nono. Errou! Décimo nono, viu? Não, décimo oitavo foi a Belinha. Décimo nono. Youtuber em vinte e quatro horas. Tô feliz que eu ajudei, né? Tô ajudando. Isso, isso. Décimo nono. Torce pela gente, porque eu acho que a gente... É, faltam cinco. Não, eu consigo, quer que tenha muita gente. Então, eu tenho certeza pra conseguir. Faltam cinco. Mas é que a gente já encontrou muita gente. Não, vamos lá. Gente, olha quem nós encontramos aqui. A Maitê. E a Maitê é nossa vigésima. Youtuber do Rio. Nós temos que encontrar vinte e quatro. Vinte e quatro. Faltam só quatro, Maitê. Vamos em busca do pronto. Ei, achei mais uma aqui. Achamos. Achamos mais uma. Mais uma. Tão rápido assim. Tão rápido. Olha ela ali. Olha ela ali. Olha só. Olha ela lá. Vigésima primeira. Jéssica. Oi. Você é nossa vigésima primeira youtuber do dia. Olha isso. Olha quantos nós encontramos. Faltam só quatro pra gente completar o desafio. Não, ela é nossa vigésima. Achou três. São vinte e quatro. Dá um abraço. Dá um abraço da Jéssica. Dá um abraço. Laurinha Helena, eu achei mais uma youtuber. E a nossa número vinte e dois. E olha só quem tá aqui. Marcela Jardim. Dá um abraço. Gente, vinte e dois. E já tá bem tarde. Já teve o parabéns do aniversário. E eu tô com medo da gente não encontrar mais dois youtubers. Que a gente precisa completar o nosso desafio de vinte e quatro youtubers em vinte e quatro horas. Tá tarde já. Tá tarde já. Mas ó, a gente tem uma chance que a Maria Clara, a gente não tirou foto com a Maria Clara. Eu acho que você consegue. Eu acho que a gente consegue, né Marcela. Mas a Marcela já colaborou com a gente. Então dá um abraço na Marcela. Olha quem nós encontramos aqui. A Manupina. Mas pra gente conseguir completar, ó, você é a nossa número vinte e três. Vinte e três. Mas a gente tem que achar a sua irmã, porque o canal é de vocês duas. Então a gente tem que achar a sua irmã pra concluir. Não, não, eu acho, Lorena. Eu vou ter que encontrar a sua irmã. Vou encontrar ela. Vou encontrar, porque vocês são o nosso número vinte e três. Bora, meninas, atrás da Lorena agora. Vamos. Laurinha Helena, eu achei ela. Achei a Lorena. Lorena. Achamos você. Você é nosso youtuber número vinte e três. Nós estamos em busca de vinte e quatro youtubers em vinte e quatro horas. E nós conseguimos. Dá um abraço, dá um abraço, dá um abraço. E olha só, agora a nossa última youtuber é a Maria Clara, porque o aniversário é dela. Então agora a gente precisa encontrar a Maria Clara. Alguém já conseguiu ver a Maria Clara? Mariana, Mariana. Cadê? Ah, não, essa aqui não conta. Tem que dar um abraço, não conta. Maria Clara, por causa do seu aniversário, a gente fez um desafio tentando encontrar vinte e quatro youtubers em vinte e quatro horas. E sabe quem é a Locke e o Boomer número vinte e quatro? Eu! Você! Dá um abraço pra Maria. Olha só, Maria. Você é nosso youtuber número vinte e quatro, mas é nosso youtuber vinte e quatro. Olha só. Que bom, ó. É isso, pessoal. A Maria Clara fez 15 anos. Tá arrasado. E é isso. O vídeo do aniversário da Maria Clara vai estar no próximo canal. No próximo vídeo. Um beijo. Manda um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!